Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que famiu. A gente tá aqui pra mais um videozinho no canal gostoso, a gente quer a placa de 100 mil inscritos, então se inscreve aí. E hoje eu tô aqui pra lançar a Braba pra vocês. A gente sabe, pela data do vídeo, que é a Black Friday, né? Foi sexta-feira, dia 26, já passou, porém as promoções no site da Rocks Energy ainda continuam, mano. Então lancei a Braba, mas já vou largar aqui pra vocês, tá na descrição, cupom de desconto Rafa Nunes. Rafa Nunes. Então lancei a Braba, vai lá, utiliza meu cupom. Tá em Black Friday, tá em promoção, mas tu vai ganhar mais desconto ainda, 15%, mano, em qualquer produto no site. Qualquer. Pode escolher um monte de coisa, juntar e vai dar 15% em tudo. Você pode parecer nossa, Rafa, mas é pouco, mano. Chega dependendo do valor do produto, digamos que foi... Enfim, eu fiz uma compra ali e deu 42 reais de desconto, mano. Cê tá louco, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, mas não esquece, cupom Rafa Nunes, usa lá e corre pro abraço. Depois vem aqui e agradece o pai, né, mano? Enfim, gente, tamo aqui, tamo aqui, né? Já vamos botar pra tela. Brabona, brabíssima. Já até diz aqui, ó, já começa dando tapa na cara, mano. Esse aqui, essa promoção de Black Friday é ótima. Se tu quer experimentar, tipo, pra não comprar o pote de 40 doses, que é um pote de 40 doses, sem tu experimentar outros sabores, tu compra isso aqui. Eu super recomendo, mano. Que daí tu compra, ó, grátis 10 doses comprando uma coqueteleira. Ou seja, tu compra uma coqueteleira que é linda, mano, assim, ó, linda e, na moral, faz muita diferença. Tu ganha 10 doses, Pinacolada, Border Cake, Lime of Legends, Cichlid Barrel, enfim, 10 doses aí, variados aí, pra vocês experimentarem, provarem e, daí sim, comprar o pote de doses. Então, eu recomendo, é mais barato. Clica aqui, ó, pra ver, por exemplo. R$ 59,90, grátis 10 doses. Então, você vai conseguir uma coqueteleira. Ih, ah, melhor de tudo, ó, dá pra escolher a coqueteleira, né? Eu não tenho, eu não tenho a do Rastad, mano. Eu confesso que eu não tenho a do Rastad. Tá aparecendo um bagulho aqui. Tá, fechei. Vamos comprar. Vou mostrar pra vocês aplicar o cupom, né, mano? Comprando. Bota aqui, ó, R$ 59,90, tá com... Frete grátis? Caraca, mano, tá com frete grátis. Ah, não, não. Frete grátis acima de R$ 200, galera. Frete grátis apareceu ali, ó. Faltam apenas R$ 190,00 pra você ganhar frete grátis. Mas, enfim. Quer desconto? Toma, Rafa Nunes. Tá ali, ó. Cês tão vendo, ó, cuponzinho Rafa Nunes. Aplicar desconto. R$ 59,90, né? Cês vão ver agora a mágica acontecer. 15% de desconto. Ah, já aplicou o frete também. Mas deu R$ 8,99 de desconto, galera. Porque é 15% do produto, né? Mais o fretezinho que aplicou o meu frete ali. Deixa eu ver se aplicou o frete. Aplicou o frete já? Enfim, mas tá muito barato. Ó, descontinho, ó. Rafa Nunes, 15%. Já ajuda demais. Beleza? É uma suposição. Se vocês fossem comprar isso, né? Vamos voltar pra tela inicial. E tem aqui, ó. Promoções, mano. Tem promoções. Daí vocês falam, nossa, Rafa, mas o que pode ter de promoção? Não, clica aqui em promoções pra vocês verem, mano. Lá tem uns bagulho bolado. Olha aí, ó. Tem a da coqueteleira. Super kit, zumbi juice. Esgotadíssimo. Galera. Eu tô viciado nismizinho laranja da varápia. Fica a dica pra vocês. Desculpa, eu estourei o tímpano de vocês. Tem aqui, ó. Compre um pote de 40 doses e leve dois copos. Mano, na moral. A melhor promoção eu acho que é essa aqui, gente. Ou na moral. Eu escolheria... Cadê aqui, ó? A do Red Cannons, que eu não tenho. E a outra coqueteleira, a do Rastard. Não. Cadê? Deleira, Rubini, Amarela... Azul e Amarelo eu não tenho, mano. A do Rubini. Rosa e Verde. Rastard eu não tenho. Eu não tenho essas duas. Ô, Rox. Manda pra nós aí. Enfim, gente. E eu tô viciado no smizinho laranja da varápia, né, mano. Então faria esse kitzinho aqui pra vocês, ó. Supondo que eu fosse comprar esse kit de R$139,90. Vamos deletar esse aqui, ó. Deletar o da co... Peraí. Foi? Remover item. Aí, papai. Remove o item. Ó, já vai aplicar o desconto Rafa Nunes ali embaixo, ó. Vocês estão vendo, ó. 20 conto de desconto, mano. Cê tá maluco, gente. Cê tá maluco. Ou se tu quiser... Ah, eu quero levar pra mim e pro meu irmão. Daí, escolhe outra coqueteleira ou tudo mais. Mas tu quer levar dois. Quer garantir. Super desconto. É Natal. É Natal. É Natal. Vamos ali, ó. Daí vocês vão ver o que é desconto, ó. Vocês aplicam dois. Nossa. Vamos conseguir frete grátis. Tá aqui, ó. Promoção. Ó, frete grátis. Sul, sudeste. Beleza. Frete grátis. E um desconto de R$41,97. Que é 15%. Ou seja, cara. Muito barato. Na moral. Você tá levando... Quatro coqueteleira e dois potes de 40 doses. Que vai dar, tipo... Mano, vai dar uns... Deixa eu ver. Se foi pra ti, né? Obviamente. 40 doses. Tomar uma dose por dia. Vai dar mais de um mês. Um mês é 30 dias, né? Vamos deixar 30 dias. Então dá pra três meses tu tomando direto. Tomando todo dia um gole. Direto. Óbvio. Se tu for tomar duas doses. Daí dá um pouquinho menos, né? Mas vocês entenderam a lógica. Dois potes dá tranquilo. Enfim, gente. Tem as outras promoções que eu mostrei pra vocês. Vamos clicar aqui, ó. Eu acho que é as que estão mais valendo a pena no momento. E daí, óbvio, tem os kits separados também. Mas, galera. Corre pras promoção, mano. Tem o super kit Rocks Rastad. Comprou o pote com a coqueteleira do Smizinho. Eu tenho esse aqui. É demais. Tem a Black Friday. Oferta válida por 24 horas. Leve três potes e pague dois. Mano. Tá valendo. E tem o kit. Ih, já tá esgotado, mano. É falar que tem o kit ali. Mas isso aqui também é legal, mano. Ó. Você ganha ainda os novos sabores. Nossa. Muita coisa legal, gente. Então corre pra aproveitar. E não esquece de usar o cupom Rafa Nunes. Vocês vão ganhar 15% em todos os produtos. Beleza? Então, gente. Muito obrigado quem chegou até aqui. Esse foi mais um vídeo de aviso. Então espero que vocês tenham gostado. Então valeu, falou e fui.